E pra você que é estradeiro ou estradeira, é do trecho? Domingo tem pé na estrada no SBT às 7 horas da manhã. E vocês vão ver com a gente. Sabe o que quer dizer essa plaquinha aqui? Alta temperatura. Chegamos na cidade de quem ganhou a promoção. Sua bolé tem história, móvel do Elvac. E se muito mais, sempre, todos os domingos às 7h às 7h30. Vem correndo botar pé na estrada. Bora lá acompanhar e a gente trecho. Tchau.